Nesse começo tá tudo pra pé Hi, olha eu invadindo o meu próprio vídeo Espero que a iluminação não esteja muito amarelada Mas espero que vocês estejam me vendo Na verdade vocês ficam melhor com ou sem óculos aqui pra falar com vocês Resolvi ficar de óculos Gente, eu tô desenhando um tipo um novo quadro aqui Então se você tiver um canal e você quer ser divulgado também Deixe aqui embaixo, vamos chegar Gente, agora no nosso canal, toda semana eu vou indicar um canal Que será a hashtag canal amigo Então eu vou sempre invadir um vídeo assim Pode ser o vídeo de segunda ou pode ser o vídeo de quinta Ó, fique ligado E o canal amigo dessa semana é um canal que tá me ajudando muito Meu Deus do céu, minha mão toda Resolvi sentar pra falar com vocês É um canal que tá me ajudando muito em vários aspectos Ele não só é um canal, ele também tem uma produtora E agora eu faço parte dessa produtora Que é a produtora PlayTube, gente Além de ele editar os... editar... editar os vídeos Editar vídeo, editar capa, editar miniatura Tipo, ele dá super dicas maravilhosas E ele tem esse canal que se chama League of Play Que é um canal de games Que eu particularmente amo canal de games E... só que é um canal muito, 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 muito interessante Um canal muito legal de se assistir E eu sei que vocês vão gostar muito Inclusive pra quem ama Minecraft Eu vi que tem uma série Que ele vai começar uma série nova lá Então corre pra assistir e não perde nada É... também vejo os serviços deles Que são maravilhosos Inclusive... inclusive minha nova capa aqui do... Minha nova capa aqui do YouTube Foi feita por ele Então dá uma olhada aqui Fucem tudo e vão falar com ele Que ele é maravilhoso E agora fique comigo mesma Com essa super resenha maravilhosa Que vocês vão amar Beijaço! Oi bebês, tá tudo bem? Eu falei bebês? Parece que eu sou carioca Gente... Ah... Essa amiga aqui Vocês já conhecem, né? Não preciso mais apresentar Já são de vídeos anteriores Já... Não... Desconhece Estou com essa cara lavada assim Nem soube se ele é feito Não gosto disso Mas eu estou O vídeo de hoje é nada mais, nada menos Do que um vídeo de resenha de base Mas não é qualquer resenha de base É? Não Não é qualquer resenha de base É a base É a base Mais Produtinho Que ainda não foi lançado no mercado Que sairá pra vocês no dia 20 Que mês que a gente não? Junho? Junho Dia 20 de junho Estará em toda... Dia 20 de junho Estará em todas as lojas E custará de 15 a 20 reais Na verdade até 25 reais Mais ou menos Vocês acharão, tá? Que é uma coisa que vem pra salvar nossa vida Que vem pra salvar nosso dia Que vem pra salvar Eu principalmente Porque eu nunca acho base Tipo, da minha cor certa Tipo, ou é um tom mais escuro Ou é um tom mais claro Aí eu tenho que comprar as duas e misturar E eu não arranjo dinheiro no lixo, não? Eu não me prostituo ainda Mas vamos... Tudo bom Tudo bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu... Eu ainda não gravei vídeo de resenha dessa base E nem vou gravar Nossa Grossa Tudo bom E nem vou gravar pra vocês Porque essa base aqui É o tom número 1 E o que acontece, gente? O que acontece? Eu comprei ela de present Pra minha mãe Porque eu falei assim Mãe, eu vou te agradar Né? Você é aquela filha maravilhosa E eu vou te dar um present Eu vou te dar uma base da Dala Que ela tava querendo Enfim Aí eu comprei pra ela Mas eu comprei em segundas edições E aí no decorrer do vídeo Vocês vão descobrir essas intenções Vamos lá Ah, o motivo porque eu não vou gravar a base da Dala O vídeo da base da Dala Porque eu não comprei E tá muito difícil eu achar a minha cor Nossa Eu não acho minha cor, tipo, de nenhuma marca De nenhuma marca mesmo Assim, o máximo que eu achei Foi de uma marca aí Vai ter resenha também pra vocês Tipo, foi a única base Tipo, tinha três bases Eu achei Pá Mas minha mãe que é branca lá Toda Fantasma Acha rapidinho, gente Esse tom aqui é o número um Então a gente vai vir do tom número um E transformar num tom Pra minha pele Pra minha cor Pra mim usar Tá? Então vamos lá, gente Deixa eu apresentar o produtinho pra vocês Ele vem assim Todo bonitinho Todo esquematosadinho Maravilhoso Maravilhoso Nessa caixinha Né? Aqui vem tudo explicando Bonitinho Corretor de base Minha cor perfeita Pigmento líquido Dala Makeup Que nunca errou na escolha Da cor da sua Na cor da base Agora você pode ter o tom perfeito De base Para a sua pele Podendo criar a sua cor Conforme a sua necessidade O corretor de tom de base Minha cor perfeita Da Dala Makeup Foi desenvolvido com pigmentos puros Para serem utilizados Em qualquer tipo De base líquida Já marca, gente É base líquida Tá? É Escurecer Ou clarear A cor da base Deixando No tom perfeito Para a sua pele Então Gente, eu separei aqui pra vocês Uma esponjinha Clua Como diz minha mãe Clua Sem nada, ó Nunca usei uma base Separei pra vocês Tem que ter uma guerra de esponjinha Para separar a esponjinha E aí Como eu disse Essa base aqui É no tom número 1 Tá? Que tá dizendo Que é de alta cobertura Mas como não é O vídeo dessa base Eu não vou Falar Enfim Pra provar pra vocês Que é o tom número 1 Tá aqui, ó Bem Aqui Foca, foca Não tô aberta Na verdade Mas minha mãe falou Chega lá no vídeo Você faz um charme Então tô fazendo charme Tá, mãe? Aqui, fiz o charme Ficou Uh Ficou mais branca do que minha mãe Mas tudo bem Ela não A gente usa os corretores de base Minha mãe tá muito metida Tá muito De blogueirinha Ó Ela vem assim E o cheirinho dela é muito bom Olha isso, amiga Nossa, cheirosa Opa Acabei de falar pra ela Eu vou misturar na mão Por quê? Porque eu não vou Me fazer de chique Mentira É porque Tipo, por exemplo Tem gente que não tem Não vai ter a plaquinha Não vai ter onde misturar Eu vou estar pensando agora Então É mais fácil a gente mostrar Do jeitinho brasileiro Nossa Do jeito mais fácil Do jeito mais fácil Que a gente faz Como a gente vai fazer na base Então eu vou colocar aqui Então eu vou colocar aqui O tanto que eu sempre coloco Na verdade eu vou diminuir Um pouquinho Vou colocar aqui no doce da mão Opa Ficou demais Volta de volta Aí vem assim, gente Esse tom aqui é o mais claro Que seria praticamente branco Eu já ia pôr ele de novo Olha a produção Vou colocar um mesinho Pra você Ó Aí ele é assim Ah, esse branco aqui Eu ainda não abri, gente Por isso que tá ruim Pra abrir Olha como que ele é Parece tinta guache Ó Pra você que quer Clarear o tom Seria, né Que seria o caso De todas as minhas bases Porque Na verdade Os tons dela São As mais claras Eu dou tudo pra minha mãe Porque ela é branca Feita branca de merda Então Eu dou pra ela E esse aqui seria o tom Que eu vou usar Nossa Dá hora Viu branco? Uhum Vou pegar aqui Do finalzinho Tem que misturar bem Porque eu testei uma vez Lá em casa Assim no doce da mão mesmo E eu vi que se eu espalhasse E não tivesse misturado bem Tipo Sabe essa parte aqui Mais marronzinha Ela ia acabar marcando Então vocês tem que misturar Bem, bem mesmo Pra não marcar, tá? Vamos lá Aí eu vou fazer o teste Aqui pra vocês, ó Ficou muito escuro, ó É porque Faz um lado dessa cor No outro Um pouquinho mais que nem Tudo bom Calma Opa Pra misturar Tudo bom Então vamos espalhar aqui Só pra gente Vou usar, gente Vamos lá Vou passar desse lado Pra vocês verem Porque a gente tem que lembrar Que tem base também que Como é que se fala? Absorve, né amiga? Uhum Isso mesmo Ah, ficou tudo certo Bom Então a dica é saber fazer a misturinha direitinho E testando na sua pele Nossa, enfia a base no olho Agora tá fazendo E fazer o... Tudo bom Meu olho tá vermelho, ele vai chorar Tudo bem, gente Aqui é o vídeo É topinho Ninguém se inscreve No canal Se inscreve no canal Se inscreve Ficou muita presa Vamos lá Olha, eu gostei Não, gente Vocês vão testando A base Eu tenho mania De passar na boca Tá, gente Então Apertou E a base Ela rende bastante Porque eu passei Um pouco aqui E já deu pra passar Até no outro lado da cara Eu vou passar por cima mesmo De onde eu testei Não tem nada Espero não chorar desse olho Ela é muito facinho De passar É como eu não testei A base em si A normal Nossa, o meu olho se irritou Agora você tem que se inscrever No meu canal Os dois Eu lhe irritar Que chique Se quiser encher mais Se precisar Então, gente Vamos lá Gostei Deixa eu ver Vamos aproximar mais Ó, como ficou Ainda ficou Acho que ficou um pouquinho Mais escuro que eu Quando ela absorveu Ao invés dela clarear Ou ficar Assentada na minha pele Ficou um pouco mais escuro Eu achei que Dá pra ver melhor Obrigada, minha filha Ó Na luz natural do dia Ela vai ficar assim O que eu acho O que eu acho Uma coisa boa Ficou muito mais escura Ficou muito mais escura Então Ó, gente Mas ficou bem sequinha Ó Bem sequinha na pele Ela oxida rápido? Oxida Eu já tô escura Deixa eu ver Mas ela oxidou pro tom escuro Que eu pus Ao invés dela oxidar Pra o tom da minha pele Ela ficou mais escura Ou seja O seu tom É o seu tom Então você tem que pôr Um pouco a menos O meu seria Tipo meia gota Não seria aquele tanto Que eu pus Ou mais base Porque senão Ela vai ficar bem escura Mas Porém Tentando da via Ela não me pareceu Pelo que eu testei Assim da base Eu não testei muito Porque ela é muito branca Pra mim Mas pelo que me pareceu Ela não mudou a fórmula Da base de jeito nenhum Mas me amaneceu A mesma fórmula É Deixa eu ver Uma coisa que eu não senti Foi o cheiro E eu tô manchando Todas as coisas Que me tudo bem Ela não tem Assim Estou bom Ela não tem tipo Cheiro Tipo ela tem cheiro Mas não é um cheiro forte Então vai permanecer O cheiro da base Da mesma forma Tá É Como eu já falei A pele tá sequinha Mas pra mim Gravar vídeos Estar assim Exposta à luz Teria que ser Uma segunda camada Ou pode ser Que as olheiras Tenham saltado Pelo tom ficar mais escuro Da minha pele Também Porque tem essa Quando o tom fica mais escuro As olheiras saltam mais Então tá bom Mica Me presta aí um Lencinho Nossa Aqui tá tudo na produção É incrível Eu gosto assim Eu gosto assim Opa Dois Eu vou fazer o teste Pra vocês Terem Transferência Ó Tô apertando a base Tudo bom Dala Será que com água? Gente Não tá saindo Ó Pra vocês focarem bem Ó Tô apertando Vocês tão vendo Vou pôr aqui no nariz Que é minha zona Oi Minha zona mais oleosa Sai um pouco Mas tipo nada Tipo Sabe aquele pouco Que nem Conta E aqui Que também sai bastante É a mesma coisa Do nariz Por enquanto Fora você ter que dosar Muito bem A sua cor Comprovado Produção Provo Provadíssimo Sela de comprovado O William sempre ri Dessa parte minha Do vídeo Sério? Sério Vamos lá gente Cadê? Pode ser de longe Principalmente na testa Quando chove Ixi Não escorreu não Espera secar Pra ver se se marca Não, só tá escorrendo a água Presta atenção Eu virei a câmera Quem for tipo eu Tudo bem Quem for tipo eu Ai, tá Deu no meu olho de novo Quem for tipo eu Enfia a mão Na cara Pra Poder Arrumar a base Sai um pouco Ó Agora se você Vinha com papel Também não sei Como é que vai ficar Ó Sai bastante Até Ó No papel Mas Porém Não sai tanto Olha Sai Ó Ficou até Mais na minha cor Agora Tudo bom Ó Depois que você Pega uma chuvinha De leve Você fica assim Bem linda E plena Então vamos Para as considerações Finais Gostei Gostei Descabelada Porém estou aqui Gente Que é o que eu quero Falar pra vocês Meus amores Eu quero dizer pra vocês Que essa base Me irritou Muito Gente Minha pele Tá muito irritada O meu olho Até agora Tava lacrimejando Gente Ó Eu acabei de tirar ela Porque eu já vou gravar Outro vídeo Então Eu tinha que estar Com a pele bonita Né Ó Ficou bem vermelha Bem irritada Minha perna Tá coçando Gente Nossa Meu olho Tá muito Muito irritado Também Sabe Quando tá Meio pegajoso E tipo Eu já tirei ela E já não era Pra eu não estar Se sentindo assim Né Mas enfim Pra vocês terem noção Como a minha pele ficou Ó Na luz Ela ficou muito coisada E a base Não tá saindo direito Ó Vou ter que tirar Mais uma vez Ó Facilitou nossa vida Facilitou Mas se você não for Uma rainha De dosar a cor Como eu Tu vai se ferrar Minha amiga Tenho Desculpa Eu tenho que falar Que tu vai se ferrar Porque eu acabei Ficando muito escura E meu sonho É ficar Tipo Da minha cor A chama base Que tem a minha cor Alguém faça a minha cor Enfim E Outra coisa É O meu olho se irritou Muito 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 Mesmo Vocês viram que eu chorei Gente Eu chorei E Tipo Nesse olho aqui Eu até entendo Porque eu acabei encostando Mas nesse olho aqui Eu não encostei Tipo Eu só passei a base normal E se irritou já Então Não é uma coisinha muito boa Não é uma coisa boa Porque quem tem a pele muito Sensível Muito sensível Vai acabar se irritando Pode ser a pele inteira Até Acontece alguma coisa A gente não sabe o que fazer Ela é uma base vegana Eu não sei se os produtos Esses produtos aqui São veganos São veganos? Sim São São veganos também E não são testadas animais Não são testadas animais Não são testadas animais São selinho de Não Testados Parabéns Eu gostei Eu gostei bastante Da firmeza Que ela deixa na sua pele Ou seja Eu tenho certeza Que ela duraria o dia inteiro Na minha pele Porque a minha pele Ela não é tão oleosa Ela é mais oleosa Aqui no nariz Entendeu? Então Acho que duraria bastante Se você pegar uma chuva Por exemplo Nosso exemplo Ela Se você deixar ela escorrer A chuva escorrer É Ela vai secar normalmente Mas se você passar a mão Que nem eu fiz Tipo Passando aqui Ela vai sair na sua mão Ou se você secar Ela vai sair pouco Mas ela vai sair Então Tome cuidado Se um dia você for pegar chuva Então não pense Usar essa base Ou pense Pode ser uma possibilidade Caso você esteja protegido Tá bom? Então Gostei Mas Aquela eu gostei Mas 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 Eu tenho que pensar bem Na dosagem da cor agora Pra gente poder usar Então é isso Gente Que vídeo Caralho Eu falei muito Se inscreve no canal Por esse vídeo Gente Por favor Porque eu falei demais Eu tô cansada Eu quero Ai deitar Se inscreve no canal Pela meleca que eu fiz Na Na minha casa É Na casa da Indeano No caso Nosso estúdio É isso mesmo E na minha mão E nas mãos E em todo lugar aqui Por enquanto o estúdio não tá pronto Sim Porém a gente tá usando aqui meu quarto Estamos usando o quarto dela como estúdio por enquanto Quando começarmos o estúdio Ah gente Enquete aqui Bem rápida Grava a enquete também no Instagram Opa Pera aí Pera aí Deixa eu pausar aqui também Enquete bem rápida Se vocês Querem Vlogs Daz E todas essas coisas Quando a gente começar A coisar nosso estúdio De se sim ou não Porque eu vou gravar muito pra vocês E ela também A ideia também Então Me diz Vou salvar Eu vou te mandar Se eu postar no seu estúdio Ai gente Tudo não me ligar É isso Um beijão Boa ajuda Acha pra vocês E até a próxima Tchau Que eu vou pagar mais rico Tchau 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 Tchau